A Coab e a Caixa Econômica pretendem entregar as 144 unidades do residencial Alegro Village, lá na região sul de Londrina, em novembro. Mas já neste mês, a companhia vai começar um sorteio dos contemplados. O residencial no conjunto Jamile de Cash, segundo a Coab, está quase pronto. Mas em algumas unidades faltam janelas, outras, pintura. Naquele ali, falta terminar a obra em si. O empreendimento começou a ser construído em 2014, mas no ano seguinte, a obra parou várias vezes por atrasos nos repasses de verba. Falta também definir quem vai ocupar cada um dos apartamentos por aqui. A concorrência por um deles é grande. Por isso, a Coab vai fazer um sorteio para saber quem vão ser os moradores. 4 mil pessoas se inscreveram e dessas, 1.387 foram selecionadas para disputar uma das 144 unidades. 10 pessoas para cada apartamento que vai ser sorteado. E quem se inscreveu na Coab deve ficar atento às datas. Os sorteios serão realizados em três etapas. Primeiramente, no dia 31 de julho, às 9 horas, aqui na sede da Coab, nós estaremos fazendo o sorteio para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Até porque é uma condição legal de cerca de 5% do empreendimento serem direcionados a essas pessoas. No dia 1º de agosto, também aqui na Coab, às 9 horas da manhã, nós estaremos realizando a cota em relação às pessoas idosas, que possuem pessoas idosas no núcleo familiar. Será aqui também na Coab, será um percentual de 3%, que é a exigência legal. E no dia 2 de agosto, nós estaremos realizando no Moringão, já para as 1.387 famílias restantes, o sorteio geral, para a escolha daqueles que serão selecionados nas 144 unidades do Vilagem Alegre. Os imóveis são ligados ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. São destinados a famílias que já moram na Zona Sul e têm renda familiar de até 1.800 reais. Os contemplados vão pagar prestações entre 25 e 80 reais, além do condomínio, estimado em 80 reais. Há uma previsão da entrega da obra no final de outubro e a Caixa Econômica e o município pretendem fazer a entrega logo no começo de novembro. Isso é uma expectativa e os pagamentos das parcelas serão tão logo, sejam assinados os contratos e as pessoas se mudem para o local. Por enquanto, não há necessidade de pagamento de nenhuma parcela. Outro empreendimento, ainda no papel, deve ser construído no conjunto Violim, na Zona Norte. Vão ser três blocos de apartamentos com 16 unidades cada, também financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, para famílias com até 1.800 reais de renda. Além disso, nós temos feito um trabalho junto aos empresários de Londrina, aos empreendedores, para que eles consumam essa faixa de renda de 100 mil reais, que a pessoa pode ter acesso a esses imóveis e a gente possa atender a grande fila que hoje nós temos aqui de cerca de 67 mil inscritos.